Olha só, a nova portadora da águia. Confie-me, sou bem melhor que o anterior. Olha, quer fazer algo de útil, nova portadora da águia? Recupere o garanhão que o outro perdeu para os piratas. Posso recuperar seu garanhão, mas vamos precisar de muito mais que um cavalo. Pra quê? Os piratas estão vindo e pelo menos com montarias os aldeões vão ter alguma chance. Certo, mas eu criei este exclusivamente pro Megatis. Sem o seu garanhão, ele não vai poder lutar. Por acaso já viu um general trotando até a batalha? Não, Luiz, Luiz. Exato. Pra onde foi o garanhão? O outro portador da águia foi com ele para o leste depois das salinas. Voltou e disse que bandidos o bombaram na noite. Imagina. E que eu saí do outro portador da águia? Também gostaria de dizer pontas boas pra ele. Se achá-lo, dê um soco bem no pico do pássaro dele por mim.